Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Aqui é o Tio Átila e a galera do Kids Mais! Aê! Estamos aqui para adorar o senhor juntamente com você, ok? Então, com isso, o Tio Átila continua com o desafio. Você vai gravar o seu vídeo, pedir para o seu pai, para a sua mãe, para a sua tia, para a sua avó, gravar o seu vídeo e mandar no Instagram do arroba Roosevelt Atila, que é o do Tio Átila, ou do grupo dos Pais EBD. Manda lá seu vídeo, que o seu Kit Kat estará garantido quando nós voltarmos com nossos cultos presencial, ok? Vamos lá adorar o senhor, então? Vamos ensaiar o Glória a Deus, hein? 3, 2, 1... Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Não é para o Tio Átila, não, é para Jesus, olha lá! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Melhorou, melhorou, melhorou. Pode dar mais, hein? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aê! Você fez aí, né? Ó, grava você dando seu aleluia, seu Glória a Deus e manda para o Tio Átila, ok? Vamos louvar o senhor? Ó, levanta do sofá agora, que essa canção vai mexer muito com o seu corpo todo, hein? Então levanta do sofá agora e fica esperto. Vamos ensaiar. A primeira vez o Tio Átila vai passar bem devagar e na segunda a gente acelera, tá ok? Vamos lá, hein? 3, 2, 1... A Deus dá louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz com o seu corpo, dá louvor com a mão. A Deus dá louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz com o seu corpo, dá louvor. Uma mão, outra mão, a Deus dá louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz com o seu corpo, dá louvor. A Deus dá louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz com o seu corpo, dá louvor. Com a mão, outra mão, com todo o ser, com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz com o seu corpo, dá louvor. Com a mão, outra mão, com todo o ser, com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz com o seu corpo, dá louvor. Com a mão, outra mão, com o pé, o outro pé e a cabeça. Aprenda, aprendendo, né? Agora a gente vai acelerar, ok? Vamos lá, hein? Está todo mundo já preparado aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Três, dois, um. Adem diveis, um. Ademox, dá louvor. Com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz com o seu corpo, dá louvor. Com a mão. A Deus, dá louvor. Com toda o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz com o seu corpo, dá louvor. Com a mão, outra mão Adeus, dai louvor Com todo ser, com todo corpo A Cristo, dai louvor Com as mãos, os pés, a cabeça e a voz Com o seu corpo, dai louvor Com a mão, outra mão, com o pé Adeus, dai louvor Com todo ser, com todo corpo A Cristo, dai louvor Com as mãos, os pés, a cabeça e a voz Com o seu corpo, dai louvor Adeus, dai louvor Com todo ser, com todo corpo A Cristo dá louvor Use as mãos, os pés, a cabeça e a voz Com seu corpo dá louvor Com a mão, outra mão Com o pé, o outro pé, a cabeça E a voz Mais alta a voz Mais alta! Mais alta! Mais alta! E a voz Aleluia! Glória a Deus! Tchau, criançada! Oi, crianças! Tudo bem? Que legal estar aqui com vocês Eu estava com tanta saudade Vocês lembram de mim? Eu sou o Felipe Enquanto a tia Betiana foi ali A gente vai falar sobre o meu melhor amigo O Espírito Santo Nossa, mas que privilégio ser amigo dele, não é? Eu sei que muitos de vocês devem ter bastantes amigos Da escola, do condomínio, do futebol Já tem um tanto de amigo, não é? Mas, eu não sei se você sabia Você tem um amigo super especial Ele é o melhor amigo que você poderá ter em toda a sua vida Ele vai sempre estar com você Desde pequeno até quando você for velhinho, velhinho Ele vai estar nos momentos mais difíceis e nas de felicidade Ele te dá as dicas sérias Quando você se sentir inseguro Ele pode te ensinar coisas que você não sabia Uau! O Espírito Santo é alguém tão maravilhoso Que Jesus quis deixar ele aqui todos os dias da nossa vida Nossa, gente! Eu estou tão emocionado e feliz de dividir isso com vocês Olha, eu já tive muitas experiências com o Espírito Santo Porque eu conheço ele desde que eu era pequenininho Agora eu estou muito feliz em poder compartilhar ele com vocês Oi, Felipe! Oi, Tia Betiana! Você já está aí? Sim, eu estava contando para eles sobre o meu melhor amigo O Espírito Santo Que legal, Felipe! Oi, crianças! Que saudade de vocês! Hoje vocês começaram com o Felipe Esse Felipe apaixonado por Jesus, né, Felipe? E hoje ele falando sobre o melhor amigo dele Crianças, é muito gostoso falar sobre o Espírito Santo Porque ele é uma pessoa Ele faz parte da nossa vida Jesus deixou ele para nós Assim como o Felipe contou para vocês Olha, em João capítulo 14 Ele diz que Jesus deixou ele para nós E que ele cuidaria de nós Ele diz que ele nos faria lembrar de todas as coisas Que o Senhor Jesus nos ensinou E que ele estaria conosco até que Jesus voltasse Gente, o Espírito Santo é muito especial E é um grande amigo Felipe, quando a gente faz amigos Ao começo não é tão fácil assim Não é, criança? Você já tem amigos? Então, quando você conhece alguém Você ainda não sabe o que essa pessoa gosta O Espírito Santo é igual Você começa a conversar com ele Às vezes você não sabe nem o que dizer Mas você começa a conversar Né, Felipe? Sim A gente começa a dizer as coisas que gosta Que não gosta Quando a gente está triste Hoje, quando a gente veio para cá O Felipe estava nervoso para gravar Né, Felipe? A tia Petiana também E a gente ficou falando para o Espírito Santo Espírito Santo, o que você quer que eu fale? Porque nós vamos falar você para as crianças, né? E olha nós aqui E o Espírito Santo quer que vocês conheçam eles, crianças Ele quer que vocês experimentem ele como amigo Que todos os dias você possa conversar Possa estar com ele Quando você estiver no carro Com mamãe e papai Quando você estiver sozinho na escola Ou agora que a gente está no computador Né, Felipe? Toda hora Com o celular Estudando Ou brincando Você pode chamar ele para estar com você Mesmo você não vendo Ele está com você Te ajudando Te ensinando Dizendo o que você pode e não pode fazer O que deixa ele triste O importante, criança É você fazer uma amizade com ele E o Espírito Santo, Felipe É muito poderoso, não é? Sim Eu vou fazer uma dinâmica para mostrar para eles Olha A tia trouxe esses materiais Para explicar o poder Mais ou menos Para vocês verem o poder que o Espírito Santo tem Olha A água representa o mundo O mundo que a gente está todos os dias O dia a dia Da gente que não é fácil O dia a dia Infelizmente no mundo Entrou o pecado Ai, que triste Insuchou Manchou Você está vendo, Felipe? Sim Manchou a gente Com o coração Deixou sujo Deixou o mundo muito sujo Mas ai Jesus veio Morreu Morreu Ressuscitou E deixou o Espírito Santo O Espírito Santo Vai representar Esse detergente aqui Sabe, crianças? Quando a gente se enche do Espírito Santo Olha, Felipe Estou me enchendo do Espírito Santo aqui Olha Olha o que acontece Quando a gente se enche do Espírito Santo Sem o Espírito Santo A gente se contamina com o mundo Faz coisa errada Porque a gente A nossa natureza É errada A gente faz coisa errada Mas se a gente se enche do Espírito Santo Olha o que acontece Olha, Felipe Olha É verdade Foge O mundo foge E não consegue nos pegar É assim Quando nós estamos com o Espírito Santo O Senhor Ele nos fortalece Nos ensina E nos mostra o que a gente deve E não deve fazer Por isso, crianças Eu desafio vocês Nós vamos começar agora uma série Sobre fruto do Espírito E obra da carne E eu desafio vocês a conhecerem Né, Felipe? O Espírito Santo A vocês todos os dias Chamar ele pelo nome E dizer Espírito Santo Vem conversar aqui comigo Eu quero conversar com você E comece a contar suas coisas pra ele E ele vai ajudar você A vencer o mundo Amém? Vamos orar? Eu não sei como foi o seu dia Nem se foi difícil Se foi bom Não sei como está sendo Se você está dodói Se você está feliz A Bíblia diz que se você está feliz Canta louvores Então você já cantou muito hoje E vamos continuar cantando Mas se você está triste Diz que nós devemos chamar o Consolador E o Consolador É o Espírito Santo Eu quero que você chame ele Pra conversar com você E você vai ver Que ele vai encher você Da alegria dele Do amor dele E você vai ficar muito feliz Vamos orar? Feche seus olhinhos Eu quero que você agora Se puder se achou ele Se achou ele E que você tenha um momento especial Com o Senhor Querido Deus Nos agradecemos ao Senhor Porque o Senhor enviou Jesus Obrigada a Jesus Porque o Senhor deixou o Espírito Santo Para nós O Senhor não nos deixou só E o Senhor promete Que o Espírito Santo Ficaria conosco Todos os dias Até que o Senhor Jesus volte Por isso nos agradecemos Espírito Santo Eu quero te clamar Que você visite cada criança agora Se elas estão tristes Se elas estão com algum tipo de problema Se elas estão com algum tipo de dificuldade Espírito Santo Eu quero clamar Que o Senhor abençoe Venha com tua alegria Venha com tua paz Vem trazendo cura Senhor Se alguém está doente E principalmente Visita cada criança Para que elas possam te conhecer Como um amigo Um amigo mais achegado Onde elas possam confiar Possam conversar Onde elas possam sentir-se seguras Porque o Senhor é o nosso melhor amigo E nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Amém, Filipe Amém, crianças Vamos dar tchau para as crianças Tchau, crianças Foi muito bom estar com você Deus abençoe vocês Beijo Tchau Crianças Olha a gente aqui de novo Eu quero saber uma coisa Como é que anda o desafio dos talentos? Você está decorando versículos? Pois é Não pode perder essa chance Você precisa decorar o versículo da semana Né, Tia Beth? Isso mesmo E olha Lembrando que é 25 talentos Para quem decora Os maiores têm um versículo Maior e os menores são menor Vocês precisam postar no grupo dos pais Nós estamos fazendo os registros Todas as segundas-feiras Nós postamos o versículo da semana E você tem até domingo para decorar Não esquece Na feira de talento Quem tem mais talento Mais pode comprar Olha aqui o presente Bora lá Bora lá Tchau 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 Tchau